Fala galera, eu vou trofuzar aqui mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Estão bem né, é uma verdade, eu sei que vocês estão bem, eu sei, estou vendo daqui, dá pra ver no olhinho brilhando em vocês esperando o próximo vídeo de top 10 casais de anime Esse canal aqui é um absurdo, aqui só aparece coisa que se torna canônica em diversas séries Aqui falamos na lata todas as verdades Todas as verdades que podem gerar algum assassinato por um lado da fã Estou fora, não vou entrar nessa briga aí não Esse é o SBS, perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu, que não tenho muito gabarito Quer mandar sua pergunta? É tão simples, é tão facinho Clica aqui, o link na descrição, deixa a sua perguntinha, já me segue lá no Instagram também que eu sempre faço um SBS extra lá Tá bom? É isso aí, vamos tirar todas essas dúvidas, duvidosas Vamos lá, começar a pergunta aqui do Ian Opie Aokiji vs Kizaru, quem ganha no X1? Honesto Eu apostaria no Aokiji, tá bom? O Kizaru ele é muito forte Mas não temos muitas informações Ele se segurou aqui um pouquinho em Egghead Não usou todo o seu poder Temos algumas informações no filme Z que eu gosto bastante Apesar de não serem canônicas Mas o Zephyr, o Almirante Z Ele diz que o Kizaru ele confia muito Na fruta dele Então ele é um cara que usa totalmente o poder do fruto Faz total sentido Afinal, velocidade é luz Como ele próprio disse Só que o Aokiji Além da fruta dele ser forte pra caramba Ele treinou com garpe Treinou socos, socou navios e tal Então ele tem esse potencial de um Haki muito poderoso E não à toa, a fruta dele sendo Em tese, né? Mais fraca contra a fruta Do próprio Akainu A fruta do Magma Ele ainda conseguiu lutar por 10 dias com o cara Então você vê que ele compensa com o Haki Eu apostaria sem dúvidas no Aokiji Contra o Kizaru Porque o Kizaru eu acho que é mais fruta Enquanto o Aokiji ele acaba sendo um personagem mais completão Força física, Haki E claro, uma fruta pra lá ter quebrada Jovino, qual você acha que eu ia ler o propósito Do chapéu de palha gigante que vimos em Mary Joyce? Existem diversas teorias Antigamente achavam que Joy Boy era um gigante E que ele era o seu chapéu Pra mim ficou bem claro na sua aparição ali naquela silhueta Que Vegapunk estava citando Quando ele falou da guerra contra os 20 Reis Que Joy Boy é uma pessoa de tamanho comum Bem parecido com Luffy E eu particularmente acho muito mais legal Visualmente ele ser um Luffy do passado Obviamente com um visualzinho diferente Mas ser mais baixinho e tal E ser um cara que consegue fazer o que ninguém mais fez Ele é o primeiro pirata Então de quem é o chapéu de palha gigante? Existem algumas possibilidades Pode ser um chapéu que pertenceu a Poseidon daquela época Se for uma princesa do tamanho da Shira Rocha também E esse chapéu até inclusive pode acabar com a própria Shira Rocha Pode ser o chapéu da divindade Nika Porque lembre, Vegapunk confirmou que Joy Boy nasceu no reino antigo E Nika é uma divindade das fábulas de Elbaf Então talvez essa divindade tenha existido E o chapéu era dele E o chapéu que hoje está com Luffy Que foi do Roger Pode ter sido o chapéu de palha de Joy Boy É sempre bom lembrar que o Oda vai deixando algumas migalhas Algumas cenas que se repetem Que são pequenas dicas A cena do Ace ensinando o Orth Jr. a fazer um chapéuzinho de palha Lembra que ele fez um casar? Pode ser alguma coisa muito parecida Com a divindade ensinando o Joy Boy a fazer um chapéu de palha Então pode ser o chapéu da divindade Nika Pode ser o túmulo Pode ter o corpo de Imusama original Pode ter o corpo de Lili Nefertari E agora Imusama quer a Vivi pra quê? Tirar sua sombra? Tirar sua alma? Trocar a personalidade pra trazer o seu amor? De volta à vida Tem uma teoria antiga Que é bem pouco comentada Que eu acho muito legal De que aquilo poderia ser o tesouro sagrado de Mary Joyce E ele agiria mais ou menos como uma espécie de haki Porque se você pegar as armas ancestrais Elas tem proximidades com o haki Se você pegar aqui Pega Poseidon Ela tem uma coisa parecida com o haki do rei Que ela comanda os animais Pluton seria uma coisa mais parecida com o haki do armamento Que aí faria os dispares E por isso que quebra as coisas E nessa antiga teoria Quando a gente não sabia o que era Uranus Agora a gente sabe que a máquina voadora de Imusama Uranus ficaria com essa parte da visão Do haki de visão futura O tesouro sagrado de Mary Joyce Ao que parece Não é Uranus Tá bom? Realmente está naquelas câmaras geladas Pode ser o próprio Imusama Pode ser uma coisa completamente diferente Que a gente não conhece Ligado ao próprio Nika Mas essa teoria Que eu acho que ela não fica inválida Porque o Uranus já foi confirmada Por ser a máquina voadora Era o seguinte Que o tesouro sagrado Ele revelava o que você quisesse Então Imus chega e fala assim Quem é a maior ameaça pra mim? Porque ele estava segurando os cartazes Do Luffy Do Barba Negra Da Shira Rocha E ali o chapéu Pipoca Gostou do som? Então Imus pergunta Qual a maior ameaça pra mim agora Nesse momento? E aí aparece o chapéu de palha Representando que aquela É uma maior ameaça Então uma espécie de artefato Algum tesouro Que mostraria o futuro Então você pode perguntar O que me ameaça agora? É o Barba Negra? É a Shira Rocha? Poseidon? Ou é o chapéu de palha? Aí o chapéu de palha se transformou Falem bastante, né? Mas como você pode ver O Oden é muito bom E deixar diversas pistas E diversas teorias Podem ser criadas Minha favorita atualmente É o chapéu de Nika A divindade E por isso que está Naquela câmara gelada Abaixo daquilo Tem um corpo Com toda certeza Deve se ligar A o tesouro sagrado De Mary Joyce Tiago Castro 104 Uma moda de Hunter Hunter Que além da fama do Leório Conquistada Em quase ser um presidente Hunter Ele realmente será forte Ou apenas um bug Desse universo? Não, cara O Leório Ele passa bem longe De ser uma espécie De bug Aqui desse mundo Tá bom? O bug é um personagem mais gag Ele é um Mr. Satan Já o Leório não Ele é uma espécie De protagonista esquecido Só que ele é muito forte Ele é mais forte Que o Gon Que é um potencializador Ele consegue aprimorar Sua força física Que o Kurapika Também Que é forte pra caramba O especialista Só que essa cena Ela não tem no anime Só tem no mangá Eu já fiz algum vídeo Sobre o Leório Mostrando isso Que é quando eles vão abrir Os portões do Zodix Lembram? Aqueles portões que pesam Milhares de toneladas O Gon e o Kurapika Os dois juntos Conseguem abrir só o primeiro E o Leório Sozinho Ele consegue abrir os dois Não à toa O cara conseguiu socar o Jin Então o próprio Jin Reconheceu que ele tinha Umas habilidades muito únicas E por isso que copiou elas Lembrando que o Jin É um dos cinco maiores usuários De Nen Então o Leório Ele potencialmente É o mais forte Forte que eu falo Mesmo de poder Dos quatro protagonistas Tá bom? Ele só não foi desenvolvido ainda Não chegou ao momento dele Mas é nesse ponto A gente teve toda a trama Do Kirua e do Gon E agora ele saiu da jogada Agora temos Kurapika E Leório Entrando em cena Como os dois protagonistas Em direção ao continente escuro E ele não tem nada De bug Na verdade Ele é um personagem Que vai ser desenvolvido ainda Com toda certeza Mas que ele é bem forte Lucas Pinheiro 19 Como o Caco Conseguiu despertar a fruta? Como alinhar a vontade Da fruta com a dele? Ah, ele deve ter comido Umas folhas aí, né? A girafinha faz o que? Vai lá Come umas folhas na árvore O Caco Vai, vou comer uma folha aqui Vou me alinhar com a minha girafa E assim ele conseguiu despertar Eu confesso pra vocês Que soou muito estranho Quando o Caco Apareceu desperto O Robin Lute também Eu não sei ainda Por que o Oda colocou eles Em Egghead Eu vou ser bem sincero Tá bom? Poderia ter colocado o Smoker Poderia ter trazido Alguns outros personagens Mas colocar eles de volta Com o despertar Soou muito estranho Por quê? Big Mo e Kaido A gente saiu de dois Yonkous As criaturas mais fortes aí do mundo Com toda certeza Mas que não despertaram seus frutos Ficou naquela coisa Meio de entendimento Eu, pra mim Aquilo não foi despertar Do Kaido e da Big Mo Por quê? Quando tem isso acontecendo O Oda ele é muito específico Em colocar escrito pra você Esse aqui é o despertar Como ele fez Com o próprio Robin Lute Quando ele apareceu agora Quando fez com Lau Quando fez com Kid Mas com Big Mo e Kaido Ele não colocou Por quê? Porque talvez eles não eram alinhados Com suas frutas Já o Kaku Ele tem uma personalidade Que talvez case Com a sua Zoan Robin Lute também Ele é sanguinário Assim como o Leopardo Que está no seu fruto Então o próprio Kaido Acabou dando essa dica Você tem que alinhar A mente e o corpo Com o seu fruto Pra conseguir despertar Além de maximizar Todos os usos dele O Kaido não conseguiu Por quê? O dragão dele É uma divindade protetora Como é que um cara Que dominou tudo Ele escravizou todo mundo Vai se alinhar com a fruta Acaba sendo meio que impossível Não é verdade? A Big Mon Ficou meio que entreaberto Eu acho que ela poderia ter Expandido um pouquinho mais Talvez eles voltem Mostrem aí o despertar Porque o Oda Ele não é de deixar Essas coisas meio que entreaberto Então por isso que eu acho Que sou estranho Entendeu? Colocar Robin Lute Kaku despertos Enquanto tivemos em Ocos Que ficou nessa discussão As pessoas Alguns acham que despertou Outros acham que não Eu acho que o Oda Se tivesse realmente despertado Ele teria colocado Escrito isso pra nós Como ele geralmente faz Com o uso de Haki do Rei E também com os outros despertares Tá bom? Rodrigo Freire 86 Você acha que a Red Line É feita do mesmo material Dos Road Poneglyphes Por isso parece indestrutível? Faz muito sentido né? Afinal temos Os Road Poneglyphes Que são vermelhos Foram esculpidos Com pedras diretamente Da Red Line Se foi Como é que eles conseguiram Marcar essas pedras Se são indestrutíveis? Não é? Eu acho que por trás disso Envolve a questão Da pirobloína Já ouviu a palavra Da pirobloína hoje ou não? Pirobloína Vamos lá Vou relembrar pra vocês né? Pirobloína É o que faz As nuvens do céu Tá? Isso aí É expelido de vulcões Abaixo do mar O Oda Ele criou toda uma ciência Pro seu mundo Olha que legal Mas tem vulcões Ali embaixo do mar Que espelhem Essas substâncias Que em contato com a água Elas sobem E ela acaba Dando essa densidade Para as nuvens Que permite as pessoas andar E a pirobloína Também É o material usado Para a confecção Do Kairoseki Da pedra do mar Que até onde Sabemos E já vimos É indestrutível Lembram da gaiola do Doflamingo E não cortou O Kairoseki? Nunca vimos Kairoseki ser destruído E não confundo Com a GT Do Smoker Era somente A pontinha Tá bom? Tudo aqui que quebrou Era normal Era ferro normal A pontinha Que era de Kairoseki Tá? Então A pirobloína Pode ser sim Utilizada Na confecção Dos poneglyphes Porque quando aparece A cena de Uano Lá Dos artesões Fazendo os poneglyphes Você vê Que a cena Parece Que eles estão Dentro da água Mas tem uns tons Vermelhos Principalmente no anime Que parece Que eles estão Próximo de Lava De magma E o que que tem Uano O monte Fuge E já vimos Que quando o Kaido Ebigmon Caíram Eles caíram Lá no bolsão De magma Tá bom? Inclusive eles podem Ter virado estátuas De Kairoseki Quando o espelil Cheio de magma Entrou em contato Com a água Eles agora estão Petrificados Como pedras do mar Enfraquecidas E as pessoas Vão tentar quebrar Vão ter dificuldade Mas pode ser sim A red line Toda feita Numa confecção Desse nível De ser uma pedra Feita de erupções De pirobloína Todos esses elementos Científicos Para criar Essa rocha Que é indestrutível Legal pra caramba Eu gosto que o Ode Ele desenvolve Umas coisas Que talvez nem precisasse Mas ele coloca Pirobloína É a chave Para as grandes Respostas do mundo Dumpis Lembrem aí Da pirobloi Felipe Andrade 1540 Mihawk Apesar de ser O primeiro Shichibukai Aparecer Ele foi o único Dos originais A não ter desenvolvimento Na história Será que ele vai ter Um papel mais importante Na obra Ou será apenas O objetivo do Zoro Olha Felipe A sua pergunta É muito legal Porque eu gostaria De ver mais Do Mihawk Sendo desenvolvido Eu concordo Completamente com você É o primeiro a aparecer Mas é o último A mostrar qualquer coisa Eu espero que o Oda Desenvolva A conexão dele Com Shanks No passado A teoria De ele ser Filho do Ray Lee E da Shaq Eu adoro Essa teoria Qual é essa teoria? É muito legal Eu fiz ela Tem sei lá Cinco anos Mas Vamos ver se eu lembro Ela é baseada no que? O Mihawk usa a camiseta A gola Muito parecida Com a do Ray Lee E Lembrem que Ele é um espadachim De primeira linha Como é que o Shanks Conheceu o Mihawk Porque talvez O Ray Lee Que era o seu pai Ensinou o Mihawk A ser um grande espadachim E o Shanks Começou a treinar Com o próprio Ray Lee Para aduelar Com o filho dele Essa teoria Galera Olha só Ela é divertida Para caramba A gente não tem Qualquer tipo De linhagem Ancestral Ligada Ao Mihawk Tá bom? Mas é interessante Vou deixar aqui No card Desse vídeo Dá um confere Depois você vai ver Que tem umas coisas Que realmente Parecem muito alinhadas Com o Mihawk Tendo uma conexão Familiar Com o Shanks E com o Ray Lee Agora sim Também podemos puxar Um pouquinho de Monster Que o Oda pode acabar Se valendo do Sirano Que luta contra o Ryuma Nessa história Que lembrem Monster A história que o Oda escreveu Ela não faz parte Do mundo de One Piece Mas o mito de Ryuma Matando um dragão É canônico Tá bom? O Sirano Que aparece lá Que é igualzinho O Mihawk Que usa uma espada Até parecida ali Meio com o Yoru Na verdade Não chega a ser a Yoru Mas lembra né O design O próprio design Do Sirano Ele não é citado na obra Mas o Oda Ele pode se valer disso Que o Mihawk Ele acaba sendo Um descendente direto Também do Sirano Que foi esse espadachim Que acabou lutando Contra o Ryuma No passado Porque o Oda Tá fazendo tudo agora Que a conexão dos Ouro Com o Ryuma Pra se tornar O maior espadachim do mundo O Ryuma Era o deus da espada Por que não colocar O arquirrival do Ryuma Também meio que Reencarnando espiritualmente No Mihawk Espero sinceramente Que tenha um desenvolvimento Oda pode também explicar Por que ele morava Naquele reino Completamente destruído Que foi dito Que guerras aconteceram ali É um personagem Que tem bastante A adicionar E eu espero Sinceramente Que o Oda Gaste algum tempinho Pra contar mais Desse personagem Tem tempo pra isso? Talvez tenha Talvez tenha Com a Cross Guild Se movendo agora né Trazendo mais Do Crocodile Como é que ele descobriu Sobre Pluton Tem isso pra responder Como é que ele sabia Da arma ancestral Em Arabasa Quem contou Essas coisas pra ele As conexões que ele tinha Com Barba Branca Sua luta Inclusive uma teoria Muito antiga De que Que é mais antiga Que vai lembrar disso aí O Crocodile Tem a coisa dele Com o Ivankov As pessoas acham Que ele era mulher Poderia ser mulher E esse era o segredo Que ele não queria Que o Ivankov Contasse o mundo Daí surgiu as teorias Da mãe do Luffy Mas também tinha uma teoria De que o Crocodile Era filha do Barba Branca Sim E aí ele mudou de sexo Virou um homem Porque o Barba Branca Não gostava de mulheres Mulheres são fracas Essa teoria não tem muito a ver Porque ele tem a Whitey Bay Que é forte pra caramba Que era da tripulação Da primeira formação Quando ele chega lá Em One E também se tornou Uma comandante dele Mas ela é deveras divertida Porque as pessoas Tentavam conectar Por que Que o Crocodile Perdeu a mãe E tomou um corte Porque era filha Do Barba Branca Tentou atacar o seu pai Ele derrotou E falou Não quero mulheres aqui Super misógino Foi embora Mudou Agora queria pegar Pluton Pra matar o Barba Branca Não Essa teoria não acontece não Tá bom galera Mas tem essa conexãozinha Então tem coisas Pra contar ainda A pergunta era Sobre o que? Sobre Mihawk E agora eu tô falando De Crocodile Uia É maravilhoso Um pista né Fala a verdade Anderson Wilker No início do arco de Skypiea Dito que o galeão Que caiu do céu Tinha passado pela punição Da nuvem à deriva Mesmo que os chapéus de palha Iriam receber de Enel Como castigo Por ter desobedecido As leis Do deus de Skypiea No entanto 200 anos atrás Que foi a época do galeão Que chegou a Skypiea O deus daquela ilha Ainda não era o Enel Então quem pode ter aplicado Essa punição A tripulação do galeão Ou seria um furo de roteiro Na verdade não Você tá falando do Saint Brice né O Ganfau mesmo Ele é chamado de deus de Skypiea Aí o Enel veio e tomou Essa nomenclatura de deus Ela já existe há muito tempo E aparece inclusive Nas histórias do Dolan Onde você tem esse figurão Aparecendo aí Que parece muito com quem Com o Uroji né Parece o Uroji Lembra um pouquinho o Uroji Mas que já era chamado De deus naquela época Então o líder local Sempre era chamado De deus E lembre-se disso Quando Barba Branca Fala que acima da Red Line Tinha a morada dos deusas Que talvez Não necessariamente Eram deus Mas pode ser os Lunarianos E também chamavam O seu líder local De deus Beleza Mas não é furo de roteiro não Sempre existia um líder local Que era chamado dessa forma E duzentos anos atrás Deve ter sido Essa figura aí Que condenou o St. Priest A vagar eternamente Pelas nuvens Vamos lá User CK Acho que o Barba Negra Chegue em Alteio Antes dos chapéus de palha É uma possibilidade muito real Oda ele com certeza Iria subverter bastante As expectativas Seria um plot twist O Barba Negra Se tornando o Rei Pirata Primeiro que o Luffy Interessante né Porque Temos uma corrida Para ver quem vai ser O próximo Rei Pirata Ou temos uma corrida Para ser quem vai ser O Rei Pirata Que vai mudar o mundo Porque o Luffy Pode chegar depois Do Barba Negra E tem grandes possibilidades De isso acontecer O Oda ele disse Em algumas entrevistas No passado Que a grande guerra Que sacudiria o mundo E faz muito sentido Inclusive Ela aconteceria Depois do Luffy Encontrar o tesouro Ou seja Ele vai se tornar Rei dos Piratas Mas as coisas Não vão terminar Não vai ser já O banquete no final Eles tem que achar O One Piece E descobrir Qual o seu funcionamento Porque as armas ancestrais Se conectam Então usar isso Contra o governo mundial E depois teremos Essa grande guerra Certo? Só que nesse meio tempo O Barba Negra Pode acabar chegando Na última ilha também Por que não? Só que ele não consegue Usar o tesouro Em sua totalidade Volta E começa a pegar Armas ancestrais Como Pluton De One Lembre-se que Pluton Tem toda essa mística Deixada pela Oda Desde o Order 7 De que ela vai cair Nas mãos De alguém Muito errado E o fato do Karibou Ter fugido agora Com a Devon E com Como é que é o nome do cara? Esqueci o nome Prato Barba Negra E com Van Algur Era pra dar informações Ao Barba Negra Sobre armas ancestrais Ele sabe de duas Xirahoshi Poseidon E Pluton Xirahoshi Dificilmente o Barba Negra Vai conseguir pôr as mãos Porque está protegida Lá pelos Reis do Mar O comando dela Esmagaria completamente O Barba Negra Mas Aqui temos uma sacadinha Boa em um ano Por que? As barreiras que protegem A cidade O Barba Negra Tem potencial Pra destruir aquilo Não só os Unish A abertura Não vai ser só A tromba do elefante Pra abrir O Barba Negra Pode causar um terremoto Naquelas estruturas Que não é feito No mesmo material Da Red Line Então libertar Pluton E roubar E por que Que isso pode acontecer? Por que Desde Water 7 Tem essa coisa De Pluton Cair nas mãos Do próprio Barba Negra? Por conta das plantas Eles deixaram as plantas Pra que? Pra ser usado Como um contingente Caso caísse Nas mãos De alguém Muito errado A arma Ancestral e primordial Então o Barba Negra Talvez ele descubra Que ele precisa Das armas Ou pelo menos De algumas delas Pra conseguir usar O One Piece E pra fazer o mundo Do jeito que ele quer Tá bom? Então ele pode sim Ser o Rei Pirata Antes do Luffy Mas talvez não consiga Manter a coroa Por muito tempo Porque vai chegar o Luffy Inclusive eu acho Que o Shanks Vai pra lá também O Bug Lembram que eles tinham A promessa? O Shanks e o Bug Prometeram que eles iriam Cada um no seu próprio navio Por que não? Os quatro rioncôs Não chegando ao mesmo tempo Na última ilha Que caos Que seria Seria fantástico Tá bom? E é isso meus amigos Bastante perguntas respondidas Espero que vocês tenham gostado Se divertido Se você chegou até aqui Um salve mais que especial Pra você Tá bom? Clica aí Deixa sua perguntinha Rapidinho Aproveita e me segue No Instagram aí também Até a próxima Vem por assistir Fui Tchau